Esse é o Pique, bebê, as cinco produções É do velhão, cara, é do velhão Eu gosto muito É assim, ó Tá me chamando de professor Sabe que na cama eu sou perverso As vezes só quero beijão Na bola eu só quero sexo Te pego com muito prazer Nas caridade você quer e eu quero Sabe que o pão é perverso 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 Você fica toda sonha de ela Deixa eu bota meu boneco 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 Tá me chamando de professor, sabe que na cama eu sou perverso Mas mesmo só quero beijão, na bola eu só quero sexo Te pego com muito prazer, nessa realidade você ganha e eu quero Sabe que o pôr é perverso, sabe que o pôr é perverso Sabe que o cônio é perverso, sabe que o pôr é perverso Você fica toda sonhadinha, ó Deixa eu bota o meu boneco 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 Só virar lá